Então desce mais um copo de red com whisky Mistura na minha taça pros meus irmãos um brinde E o pote na cintura, tô de blusa de time Menor ganha na postura, então não me imite Professor abraço o papo, monto o plano infalível Na favela sou intocável, os meus beats sabem disso Protegido pelo homem, se encostar tu tá perdido Nós tá curtindo essa vida pelos becos, tô de rio Passando lá no recreio, no meu pique só modelo Linha que vem da barra, me vê e joga o cabelo A marquinha tá afiada, manda foto de mais cedo